Dica de prova, quando é que eu devo pedir score cálcio para um paciente? O principal cenário que ele gosta de pedir muito em prova é paciente que é assintomático, está lá no consultório de boa, não tem doutorásica, nada do tipo e ele tem risco cardiovascular intermediário. Porque nesse paciente, se o score cálcio vier aumentado, né, acima de 100 ou acima do percentil 75 para a idade, ele vai virar, na verdade, um risco alto, né, e aí com isso a meta do LDL vai mudar, etc. Você não deve pedir em outras situações, como paciente de baixo risco, via de regra não pede, nem de alto risco. É no paciente de risco intermediário, assintomático, no consultório.